Não tinha ideia, tanto é que a minha primeira ideia, o meu primeiro conceito foi o seguinte, bom, estou pensando, vamos tentar arrumar o Rio, vamos montar um partido para a gente lançar uns caras aqui no Rio. Aí a primeira coisa que eu descobri é que você não pode montar um partido para um lugar só, você tem que montar um partido nacional, o que é uma dificuldade enorme. E qual que é o primeiro passo para montar um partido? Eu queria, eu tenho o sonho de criar o partido da candidatura independente, eu queria criar esse partido. É, não, assim, o primeiro, a candidatura independente, ela podia ser fácil se fosse tranquilo montar partido, se não tivesse problema nenhum. Ah, podia só uma canetada, criava a candidatura independente. Mas aí, Monárcio, olha como é que começa o processo, aí a primeira coisa, você tem que reunir 101 fundadores, você me pergunta, mas por que 101 e não 100? Para não ser 100, só para não ser 100, né? É, para não ser 100, aí você tem que montar 101 de nove estados diferentes da federação, aí a gente foi fazer isso, em 2010 eu tive um problema aqui de saúde que não deu para fazer nada, e aí final de 2010 eu voltei e falei, não, vou montar esse negócio, aí tinha que fazer um estatuto, não sei o que, e a primeira coisa, o que é que você junta essas pessoas, aprova um estatuto, que é, o estatuto diz basicamente como é que o partido vai funcionar, o que é que pode, o que é que não pode. Como foi essa elaboração do estatuto? Porque é uma peça importante do quebra-cabeça. Voltando só à pergunta do Igor, aí eu peguei, tinha um cara que trabalhava, quer dizer, eu tinha um sócio no escritório, a gente fazia gestão dos nossos recursos, eu falei, Fábio, eu estou pensando em montar que tal, vamos, então, estou dentro, o outro cara que trabalhava, João, eu estou dentro também, aí um do lado do Rio, não, vamos embora. Aí, o estatuto, eu fiz o seguinte, fui ler, me indicaram um advogado, que na verdade eu já conhecia, que tinha trabalhado lá para a gente no banco, chamei, vocês conhecem, não, a gente conhece um pouco, podemos fazer, aí eu fui, entrei na internet e baixei o estatuto do DEM, do PSDB, do PT, desses maiores e comecei a dar uma lida, né? O que você achou dessa lida? Olha, a primeira coisa que me chamou a atenção... Ah, do estatuto é tudo legal. Não, não, mas olha a primeira coisa que chama a atenção, no estatuto do PT e do PSDB, fala o seguinte, o cara quando tem um carro comissionado, quando ele é mandatário, ele tem que dar um percentual do salário para o partido. Eu já achei isso totalmente absurdo. É rachadinha na lei. Porque, exato, e olha só, se você é um partido, você quer que tenha o quê? Que tenha um monte de gente com carro comissionado ganhando o maior salário possível. Eu falei, pô, os partidos já nascem com um conceito totalmente contra o cidadão. Deveria ser ilegal esse estatuto, inclusive. É um estatuto que deveria ser ilegal. Você não pode ter um estatuto que o cara tem que dar dinheiro para o partido. É isso, mas está lá escrito. Não faz sentido. E assim, não é só que o cara dá. Ele assina um compromisso, faz débito na conta. O cara recebe o salário, débito na conta, já 10, 15% já vai para o partido.